A polícia cumpriu nessa segunda fase da Operação 13 Mandados de Busca e Apreensão em Goiânia, Aparecida, Trindade e Eldorado dos Carajás, no Pará, contra três suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações começaram em 2019 e a polícia descobriu que a organização criminosa era dividida em dois grupos. O primeiro era responsável por fazer o transporte da droga usando até aviões. Já o segundo grupo era responsável pela parte financeira. Pelo menos 11 empresas foram usadas para lavar o dinheiro do tráfico. A movimentação passa de 300 milhões de reais. Eles têm algum esquema no Maranhão e no Pará, onde eles conseguem confeccionar CNH e RG. Com esses documentos, eles abrem empresas só para fazer essa movimentação financeira do tráfico. O traficante não tem como justificar a origem do dinheiro. Então, ele tem que, de alguma forma, inserir esse dinheiro no mercado e formar de trabalho. Na semana passada, essa influenciadora digital foi incluída na lista de procurados da Interpol. Segundo a polícia, ela seria a principal operadora financeira da quadrilha. A mulher, que está foragida, teria movimentado mais de 30 milhões de reais. Nas redes sociais, ela publicava vídeos de lugares paradisíacos. A influenciadora digital nega envolvimento no crime. Não tem vida de luxo com dinheiro, nada de droga. Eu tenho como provar. Não existem dados da quantidade de empresas envolvidas com o crime de lavagem de dinheiro. Mas esse especialista explica que o crime é mais comum do que se imagina. Pessoa, sujeito, trafica drogas. Como é que ele vai justificar os valores que obteve a partir do tráfico de drogas? Ele monta, então, um restaurante e diz, olha, esses valores eu oferi com a venda de refeições. Ou seja, ele está justificando, através de uma atividade lícita, valores que, na verdade, foram obtidos ilicitamente, a partir da prática de infrações penais.